O apóstolo Paulo sabia que em algum momento sua ousadia na pregação lhe custaria liberdade. E as pessoas também sabiam disso. Por isso, o aconselharam a não subir para Jerusalém, a não ir, porque dessa forma estaria arriscando sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo não fez cara de tristeza e nem adotou o discurso de vítima. Ele disse, estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que postura impressionante do apóstolo Paulo. Em vez de lamentação, em vez de reclamação, o apóstolo Paulo preferiu confiar totalmente em Deus. Mas o que todos temiam aconteceu. Chegando em Jerusalém, Paulo foi acusado de rebeldia, foi acusado de ir contra a lei, de profanar o templo sagrado. Por causa disso, arrastaram Paulo para fora do templo e o espancaram violentamente. Só não o mataram porque um comandante e seus soldados chegaram a tempo para deter a multidão enfurecida. Mas o povo não se intimidou. Todos gritavam, matem Paulo, matem Paulo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo teve a proteção do nosso grande Deus. Ao conversar com o comandante, Paulo lhe disse que era cidadão judeu e cidadão romano. E que ele desejava falar com o povo. O comandante concordou com o pedido de Paulo e então o apóstolo se dirigiu ao povo. Falando palavras muito impressionantes. Amanhã veremos qual foi o discurso do apóstolo Paulo. Amigos, o que aprendemos com a leitura de hoje? Sabe, é difícil entender os caminhos de Deus. Paulo era um fiel mensageiro, um fiel pregador, um pastor fiel. Mas foi cruelmente acusado e perseguido. Entretanto, mesmo em meio aos desafios da vida, Deus estava cuidando de seu filho, impedindo tragédias maiores. Este é o nosso Deus, que cuida de nós em todo momento. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você e o Senhor abençoe você. Amém.